Vem lá, vem, pra onde bate, por hija que mate, vem pra ver que eu vou detrás, por mais que eu quiera tratar, essa mina agrava, que foi, solta, parte, selva, obrigada, mamã Se amor não virou, baby, tá me querendo, baby, já tô ficando crazy, tô bem crazy, tô bem crazy, se amor não virou, baby, tá me querendo, baby Um dia essa mina mata um com seu bumbum